Olá a todos os espectadores e ouvintes do Intralog Talks, estamos aqui no primeiro dia da primeira edição da Intralog, o Intralog Talks que é uma parceria com o podcast Log e estamos aqui hoje com o José, CEO da Craft1, para falar um pouquinho mais para a gente sobre soluções, tendências e o que a gente pode esperar da Craft1 aqui na Intralog. Então seja bem-vindo José, obrigada pela participação e fique à vontade para se apresentar. Muito obrigado, obrigado eu pelo convite, é um prazer estar aqui convosco e estar aqui na Intralog, desde o início quando foi lançado a ideia, acho que fomos um dos primeiros a querer estar presentes e estamos aqui com o nosso time, com a nossa equipe para mostrar as nossas soluções. Que legal, então eu quero saber como você começou na logística, um pouco da sua trajetória, o que você quiser compartilhar. Tá bom, então vamos ver. Eu sou português, não é? Eu comecei a trabalhar na área da logística, intralogística e aeroportos em 96, em 1996, em Portugal naquele momento. Eu trabalhava numa empresa bastante conhecida, Zimans, onde trabalhei durante vários anos. Em 2011 fui convidado por uma empresa da concorrência para vir para o Brasil, foi a minha primeira, o meu primeiro contacto com o mercado da América do Sul e em 2016 eu decidi criar a Craft One. A Craft One, quando foi criada, dedicava-se unicamente a equipamentos de segurança. Nós somos representantes de uma marca italiana chamada Cheia, que tem os portais, detetores notais e tem raquetes de detetores notais, que é utilizada em logística e nos aeroportos. E começávamos a partir de 2020, foi quando a empresa começou ativamente a trabalhar mais ativamente, foi quando eu comecei a dedicar-me 100% à empresa. Eu antes tinha a empresa, mas não me estava a dedicar 100% a ela, dedicava-se só à parte de segurança. Quando veio a pandemia, eu dediquei-me, começámos a fazer consultoria, inicialmente a fazer mais na área de consultoria. Trabalhar muito na área de aeroportos, onde temos uma posição forte no mercado. e trabalhar a desenvolver a área da logística, sempre buscando soluções inovadoras e com um foco muito grande no cliente e na redução de custos. O nosso background foi muito na área de service, na área de otimização de processos. Então, buscamos sempre soluções integradas que visem sempre a redução de custos e a otimização dos processos. Nós, neste momento, estamos presentes, temos a sede em São Paulo, temos uma delegação em Campinas, temos uma delegação em Salvador. E estamos também presentes na Colômbia, em Portugal, em Lisboa, em Barcelona. E há duas semanas abrimos uma delegação em Angola, em Holanda. Então, é bem espalhado mesmo. Estamos bem espalhados, estamos expandindo muito, trabalhamos muito na área da logística, intralogística e aeroportos. O nosso principal ponto de foco, como eu tinha referido, é toda a área de service. Estamos, neste momento, com o contrato de operação e manutenção no aeroporto de Ida Copos. Estamos a fazer manutenções de equipamentos de RAI-X no aeroporto de Salvador. E, depois, trabalhamos na área da logística, trabalhamos com empresas como a Flash, o Move3, a DHL, a FedEx, o próprio Mercado Livre. Então, temos um leque muito grande, a Cat Wayne também é o nosso cliente. Então, trabalhamos muito, tentamos ser o mais abrangentes possíveis a nível das soluções que apresentamos aos nossos clientes. Muito legal. E, com tantas inovações, soluções tão legais, qual é o impacto que tem uma feira como a Intralog, uma feira mais nichada para a intralogística, para vocês? O que vocês esperam dessa feira? Esta feira eu acho que é muito importante porque eu acredito que vai ser uma referência a nível da América do Sul, da América Latina, na área da logística e intralogística. E nós, aqui, viemos apresentar soluções de inteligência artificial. Temos uma parceria com outra empresa que apresentamos e que temos soluções de inteligência artificial para toda a área da logística. Fazer proteção de fluxos, análise de riscos, análise de processos, tudo isso com a utilização de câmeras de CCTV, que podem ser novas ou podem ser do cliente. E nós, com base nas imagens, fazemos todo o processamento e toda a análise, de forma a dar as informações aos clientes. Para além disso, estamos a apresentar uma solução desenvolvida por nós, para manutenção preditiva. É um software que designámos como Arandu. Arandu é uma palavra dos índices da Amazónia que, de alguma forma, quer dizer conhecer o futuro. Então, a manutenção preditiva é precisamente isso. Temos equipamentos, temos sensores que fazem um acompanhamento da instalação. É aplicado a qualquer instalação. Portanto, é totalmente stand-alone. Portanto, não necessita estar interligada com os equipamentos de qualquer outro fabricante. Portanto, é totalmente autónoma. E conseguir buscar indicadores que vão gerar QPIs e, com isso, vai poder fazer uma prevenção a nível de equipamentos que podem danificar-se. Medimos temperaturas, medimos vibrações, entre outras coisas que podemos fazer. E, com isso, é possível fazer uma leitura do estado do equipamento e uma prevenção. Porque a ideia é fazer paragens do equipamento em momentos que não afetem a operação normal de uma instalação logística. Acho que é uma tendência muito grande trazer inovação, tecnologia e, principalmente, otimizar o tempo nas empresas. Então, acho que são soluções muito legais que a Capitula está trazendo aqui para a Intralog. E a gente quer saber também sobre desafios, né? A gente ouve bastante sobre as conquistas, soluções. Então, se você quiser compartilhar conosco um desafio que vocês tiveram ao longo do processo. Pode ser um caso de algum cliente que vocês resolveram de uma forma interessante. Nós tivemos um desafio que foi lançado por um cliente e uma máquina já com alguma idade. Tinha dificuldade em conseguir encontrar peças de reserva para colocar a máquina em funcionamento. Isso acabou por nos criar uma área de negócio nova. O que é que fez? Fez-nos pesquisar o mercado. Com isso, neste momento, representamos uma empresa que tem equipamentos que faz digitalização a 3D. E uma outra que faz impressoras 3D profissionais. Então, nós conseguimos fazer a engenharia reversa. Com a peça danificada, foi possível fazer o scan da peça. Com isso, transpou-a para a impressão 3D. E solucionar o problema que o cliente tinha. Que era a dificuldade em conseguir encontrar peças. Principalmente, existe na nossa indústria, na nossa logística equipamentos que têm mais de 20 anos. São equipamentos que são bons, são robustos. Mas que depois é difícil encontrar as peças da reposição quando o equipamento se danifica. Claro, é uma solução muito boa. Principalmente com o assunto que está numa tendência, o ESG. Então, cuidar do meio ambiente. Também é não descartar algumas máquinas que ainda são boas e úteis para as empresas. Então, gera uma redução de custo e preserva o meio ambiente também. E para nós, acabou por ser um problema que o cliente nos trouxe. Nós, além do conseguir, acabamos de criar uma área de negócio para atender outros clientes. Com certeza. Tem mais casos assim? É super legal a gente ouvir das ferramentas. E quais são as outras soluções que a Craft One pode trazer? Algo semelhante a isso foi o software que acabámos por desenvolver para a manutenção preditiva. Precisamente porque tínhamos situações em que os clientes tinham instalações, às vezes instalações mais pequenas, espalhadas pelo país. E que não é possível ter uma equipe de manutenção especializada em cada centro de distribuição, em cada local. Então, com a nossa solução é possível recolher os dados centralmente. Portanto, centralmente é possível ter uma visão global do estado das instalações. Com isso possibilita o cliente fazer o escalonamento das equipes de manutenção ou próprias ou subcontratadas. Nós também o que podemos fazer, também temos time para o fazer e fazer uma manutenção preditiva do estado dos equipamentos. E possibilita também o acesso remoto a algumas instalações. Então, se você necessita de fazer um pequeno ajuste no CLP, não é necessário ter um técnico ou deslocar um técnico de CLP. Você pode fazer remotamente. Com esses dados que são recolhidos é também possível fazer um pequeno sistema supervisório, um SCADA, que dá uma visão global de todas as instalações. Então, esse foi também mais um desafio. Muitas das nossas soluções advêm de necessidades dos clientes e que nós transformamos em oportunidades de negócio. Sim, produtos que podem ajudar outros clientes que têm também as mesmas dificuldades. Difficuldades, correto. Com certeza. Muito bom. E aqui na feira, a gente está... Essa é a primeira edição. E a gente está aqui, o nosso estúdio é bem pertinho da Craft One. e convide as pessoas a conhecerem os estudos. Acho que vai ser uma oportunidade de negócio muito legal também. Com certeza. Iremos fazer assim. É, se quiser fazer o convite, a câmera é aquela onde nossos espectadores estão nos assistindo. Fique à vontade. Obrigado. Estamos... Estamos aqui na... Aqui ao pé do... Lounge VIP, não é? Isso. Lounge VIP. Lounge VIP, portanto. Podem passar pelo nosso stand. Estamos com toda a nossa equipa aqui, pronta, para os receber. É um prazer poder falar convosco e mostrar todas as nossas soluções. Muito legal. Muito obrigada, José. Obrigado. Se você tiver mais algum recado, um agradecimento à equipe que está aqui também. Um recado aí de conquistas, objetivos, próximos negócios. Fundamentalmente, o agradecimento é para toda a equipa, não só esta que aqui está, mas toda a equipa que está, quer em Campinas, quer em São Paulo, quer em Salvador, que nos possibilita estar depois nas feiras e estar com tranquilidade, porque sabemos que eles são capazes de resolver os desafios que têm no dia-a-dia nas suas instalações, onde estão no dia-a-dia a dialogar com os clientes e resolver os problemas. E ainda mais nessa fase de expansão, acredito que vocês estejam sempre focados em crescer ainda mais. Você já falou de muitos países que vocês já alcançaram, agora Angola, além do... Proximamente, temos no roteiro, abriu uma delegação nos Estados Unidos. Olha... No Chile está em processo, neste momento. E pensamos que a Argentina será um polo de desenvolvimento futuro também e estamos a apostar. Com certeza. Então, além da América do Sul, a expansão vai ser bem grande por aqui. É isso mesmo. Legal. José, muito obrigada. Boa feira para vocês. Obrigado. Que vocês tenham muitas oportunidades de negócio. Ok. Muito obrigado, sim. E a vocês que acompanharam mais essa edição do Intralog Talks, com apoio do Podcash Log. Nós agradecemos a sua companhia. Venham visitar a Craft One, a Intralog, serão todos muito bem-vindos. Obrigado, Jorge. Música Legenda Adriana Zanotto